Esse ano eu quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão E aí turma boa, tudo bem meus amores? Encerramos o especial de Natal e vamos dar início ao de Réveillon Que vai funcionar da seguinte forma Serão 6 vídeos postados na segunda, quarta e sexta às 18 horas Pra quem está na região que tem horário de verão é às 19 horas Então marca aí na agenda, temos esse encontro marcado Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda Aproveita pra se inscrever no canal que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Depois que você clica, aparece um sininho, você clica também Aí você aproveita, deixa seu like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos Compartilha com suas amigas E se você aprender algo que eu ensinei por aqui Posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Cortei um pedaço de linha bem generoso Juntei as duas pontas e passei pela agulha Na outra ponta se forma essa argolinha Vou começar dando um pequeno ponto no lado avesso do tecido Depois eu venho com a minha agulha, passo por dentro da argolinha que se formou Dou mais um pequeno pontinho E vou girar a minha linha em volta da agulha duas vezes E vou puxar Aqui já tem um nó bem reforçado Então eu vou jogar a minha agulha pro lado direito do tecido Agora a minha linha está saindo aqui do lado direito do tecido Eu vou colocar na minha agulha uma pérola de número 6 Cinco de número 8 Cinco de número 8 vou puxando pra linha, tá? Aí vou colocar uma 4 Uma 4 Colocar aqui uma gota E mais uma 4 Eu puxo todo esse material pra linha Vai ficar assim Aqui eu vou esquecer a pérola de número 4 E vou entrar de baixo para cima apenas na gota E vou puxar Vai ficar assim Agora eu vou colocar na minha agulha uma número 4 E três número 8 Tá aqui o material na agulha Eu puxo pra linha Agora eu vou vir aqui pra segunda pérola número 8 Que eu coloquei E vou passar apenas dela de baixo para cima Vai ficar assim Agora eu vou colocar uma 8 e uma 6 Tá aqui Vou contar 3 pontinhos de máquina 1, 2, 3 E vou dar um pequeno pontinho aqui Entre o terceiro e o quarto ponto Dou um pequeno pontinho aqui de cima para baixo Puxo Agora eu passo a minha agulha de cima para baixo Apenas nessa pérola de número 6 Vou colocar três pérolas de número 8 na agulha Três pérolas 8 Puxo pra linha Vou vir aqui pra esse lado Tá aqui de baixo pra cima Eu vou deixar uma E vou entrar aqui, ó Na penúltima Vou entrar com a agulha de cima para baixo E vou puxar Vou colocar na minha agulha Uma 8 Uma 4 Uma gota E uma 4 Tá aqui o material Puxo tudo pra linha Aqui embaixo Eu esqueço essa última número 4 Esqueço ela Passo a minha agulha de baixo para cima Apenas na gota E puxo Vou repetir os materiais subindo Vou colocar uma 4 E três 8 Coloquei o material na agulha Puxo para a linha Vou vir aqui pra segunda pérola Número 8 Que eu coloquei Que no caso é essa Passo por dentro dela De baixo para cima Vai ficar assim E eu vou repetir esse material Que é uma 8 E uma 6 Tá aqui Agora eu vou contar Três pontos de máquina Um, dois, três Entre o terceiro e o quarto Dou um pequeno pontinho Passo a minha agulha De cima para baixo Apenas na 6 E vou repetindo o processo Vou colocar 3 8 Passar por dentro aqui Da penúltima Repetir esse material E subir Vou fazer isso em volta De toda a circunferência Do paninho A minha lista Acabando E eu vou finalizar Coloquei aqui na minha linha As duas pérolas Que eu preciso Uma 8 E uma 6 Vou contar os 3 pontos Como eu vinha contando Um, dois, três Só que dessa vez Eu vou jogar A minha agulha Para o lado avesso Do tecido Aqui no lado avesso Eu faço como eu fiz No começo Dou um pequeno pontinho Passo a minha agulha Por dentro da argolinha Depois eu dou Depois eu dou mais um pequeno pontinho E giro a minha linha Em volta da agulha Duas vezes Puxo Só mais um pontinho Simples Para segurar a linha Corto o excesso No lado avesso Do tecido Eu dei um arremato inicial Igual eu fiz No início do vídeo Joguei a minha linha Para o lado direito Do tecido E aqui eu passo Com a minha agulha De cima para baixo Apenas na pérola De número 6 Puxo Como eu já vinha fazendo Eu coloco Três pérolas De número 8 Na minha agulha Puxo para a linha E venho aqui Para a penúltima pérola Número 8 Que eu coloquei E passo Por dentro Apenas na penúltima Aqui de cima Para baixo E puxo Coloquei o material Que eu preciso Na minha agulha Uma 8 Uma 4 Uma gota E uma 4 Puxo tudo Para a linha Aqui embaixo Eu esqueço A pérola De número 4 Passo a minha agulha De baixo Para cima Apenas na gota E a partir daqui Eu subo Repetindo Todo o processo Repeti Todo o processo E agora Para fechar Eu vou colocar Uma pérola De número 4 E uma De número 8 Aqui o material Eu vou vir aqui Para a penúltima Desse outro lado Veja que a minha linha Está aqui Eu vou vir Para esse outro lado E vou passar A agulha De baixo Para cima Nessa penúltima Pérola Número 8 Que eu coloquei E vou puxar A minha linha Inicial Está saindo Aqui Eu vou colocar Uma pérola De número 8 Na minha agulha Vou vir aqui Para o outro lado Veja que a minha linha Está aqui Vou vir aqui Para o outro lado E vou passar E vou passar Na segunda Pérola Número 8 Primeira Segunda Passo De baixo Para cima Puxo Vou colocar Mais uma pérola Número 8 Na minha agulha Agora veja Que a minha linha Está saindo Aqui Eu vou vir aqui Para o outro lado E vou passar Na primeira pérola De número 6 Que eu coloquei E vou puxar Puxei E ficou tudo Juntinho Formando o mesmo Desenho Eu vou jogar Minha agulha Para o lado Avesso do tecido E vou dar Um arremate Para finalizar Neste trabalho A distância Entre um ponto E outro É de 1,5 cm Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Beijos E até o próximo E até o próximo Vídeo